A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos, muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera. Mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jorgen Hals percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas, em geral, isso ocorre muito rapidamente, em cerca de um sétimo de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jorgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais. Mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Hals são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968. Então, é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jorgenhaus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDIs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDIs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre. Ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia Um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de satélite negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase duas semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeitos e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9. Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon. Mas estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon, pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi, houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alasdair Lunan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos, e o outro, a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial. Mais precisamente, o mapa da constelação Boltis. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou. E se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era, 13 mil anos atrás. O que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Space Flight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica. Mas a capa foi mal colocada. Se desprendeu e saiu voando. Uma parede de fogo se espalha em torno do epicentro do impacto, queimando tudo em seu caminho. As ondas levantadas pela explosão cobrem grandes cidades. E os terremotos são tão fortes que arranha-céus gigantes caem como se fossem um castelo de cartas. Essas são as possíveis consequências da colisão com o primeiro objeto interestelar da história a visitar o nosso sistema solar. Nós o descobrimos em 2017, mas ainda não temos certeza do que é. Um asteroide, um cometa ou uma nave espacial de alguma outra civilização. Até agora, os cientistas o chamaram de Oumuamua. Soa como uma vaca havaiana. Seja o que for, sua velocidade é muito maior do que a dos outros asteroides. Cerca de 87 quilômetros por segundo. Nessa velocidade, você poderia cruzar os Estados Unidos de costa a costa em menos de 3 minutos. Portanto, esse asteroide pode viajar da Terra ao Sol em cerca de 2 meses. Em comparação, nossos foguetes podem viajar a até 27 mil quilômetros por hora. A mesma viagem pelos Estados Unidos levaria cerca de 9 minutos. Assim, muitos cientistas especulam que este é um objeto artificial criado por uma civilização muito avançada. Certo, a forma do objeto corrobora essa teoria. Ele é longo e estreito e lembra uma nave espacial. Tem cerca de 800 metros de comprimento, muito maior que a Torre Eiffel. Os cientistas decidiram ver se Oumuamua era realmente uma nave espacial e apontaram alguns radiotelescópios para ele. Se a civilização naquela nave tivesse usado comunicações ou nos examinado com sua tecnologia, saberíamos disso. Mas o silêncio foi total, mais ou menos assim. Nenhuma única onda de rádio. Mas isso não refuta a teoria da civilização do espaço sideral. Para ter certeza, decidimos determinar o peso do objeto. Para fazer isso, usamos luz. Mais precisamente, seu reflexo. Veja, diferentes materiais refletem a luz de maneira diferente. Pegamos uma pedra negra desconhecida, por exemplo. Ela absorve quase toda a luz, refletindo quase nada. Confere-se o catálogo. É carvão. Sabendo o tamanho e o material do objeto, podemos determinar o seu peso. Portanto, precisamos ver quanta luz esse objeto reflete. E quando os cientistas apontaram seus telescópios para Omo Amua, descobriram que ele reflete cores que combinam com o ferro. E também com algumas rochas sólidas. E Omo Amua estava piscando o tempo todo. Um flash brilhante. Em seguida, ele desvanecia lentamente. E depois, começava a brilhar novamente. Isso significa que ele estava girando. E não estava girando em torno de seu eixo como uma flecha. Girava caoticamente. Movendo suas bordas para cima e para baixo. Qualquer objeto artificial ou nave espacial teria sido dilacerado devido à sobrecarga. Mas Omo Amua ainda está intacto. Isso significa que ele é feito de materiais super duros que evitam que ele se desintegre. E não é oco como uma nave espacial. É um corpo sólido. Ei, como eu. A velocidade surpreendente desse objeto o torna bastante misterioso. Alguns cometas podem ter a mesma velocidade, ou até mais alta. Mas eles também têm uma espécie de efeito de foguete. Então, quando a espaçonave parte da plataforma de lançamento, você vê o fogo saindo de seus motores. A cada segundo, o foguete mistura combustível com oxigênio. Inflamando-os e ejetando-os a uma velocidade tremenda. De acordo com as leis da física, isso é como empurrar uma parede. O foguete meio que salta com os gases de combustão que emite. É assim que o foguete cria impulso e acelera. Os cometas funcionam segundo um princípio semelhante. Os raios do sol atingem a superfície do cometa. Elementos leves como o gelo começam a evaporar. Esse gás vai para um lado, o cometa vai para o outro. Assim como um foguete, o cometa está empurrando o gás em evaporação e acelerando. Este gás também forma a longa cauda do cometa. É como se a rocha maciça estivesse arrastando todo esse gás para trás. Ou é como um carro puxando o ar quando vai em alta velocidade. Mas o Oumuamua não é um cometa. E não tem o mesmo efeito de foguete que um cometa. Então, ele não poderia ter acelerado até essa velocidade. Mas alguns cientistas acreditam que o Oumuamua costumava ter cauda. Embora o tenhamos descoberto em 2017, ele entrou em nosso sistema solar em 1995. E foi atingido pelos raios solares ainda naquela época. Quando o descobrimos, ele já havia perdido cerca de 95% da sua massa. Simplesmente evaporou. Outros cientistas acreditam que Oumuamua obteve essa velocidade durante seu nascimento. Em algum lugar distante em outro sistema estelar ou nebulosa. Talvez tenha sido uma colisão dramática de algum exoplaneta com outro objeto cósmico. A energia explosiva colossal da colisão jogou o fragmento alongado no espaço sideral. Ou pode ter sido uma explosão de supernova. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, ela se torna uma gigante vermelha. É uma versão inflada da estrela, centenas de vezes maior. Então, ela encolhe e explode com uma força tremenda. As ondas de explosão podem viajar muitos anos-luz de distância do epicentro. E é um dos eventos mais brilhantes do universo. Portanto, a supernova pode ter despedaçado algum exoplaneta. Um deles, Oumuamua, ganhou muita energia e velocidade. E começou sua longa jornada em direção à Terra. Isso pode explicar por que Oumuamua gira tão descontroladamente. Mas recentemente, cientistas publicaram uma teoria em que Oumuamua pode ser um bloco gigante de gelo. O gelo com o qual estamos acostumados é água, H2O. Mas no Oumuamua, pode ser gelo de nitrogênio, N2. Pode ter permanecido intacto no sistema interestelar por 500 milhões de anos. E quando chegou ao nosso sistema solar, o gelo de nitrogênio poderia ter refletido 2 terços dos raios solares. Portanto, não esquentou tanto. Isso explica por que Oumuamua não tem cauda. O mesmo gelo de nitrogênio pode ser encontrado em Plutão. Bem como em Tritão, uma das luas de Netuno. Então, Oumuamua viria de um exoplaneta gelado semelhante. Mas só podemos ter certeza enviando uma sonda espacial até ele. Os cientistas bolaram um plano para isso, chamado Projeto Lyra. O problema é que o Oumuamua está deixando nosso sistema solar em velocidades tremendas, muito mais rápido do que nossos foguetes podem voar. E precisamos alcançar essa rocha espacial o mais rápido possível, antes que ela se afaste demais. Para fazer isso, podemos usar uma manobra de gravidade. Primeiro, a sonda espacial sobrevoa Júpiter. Passa perto de Júpiter para aproveitar sua gravidade e acelerar. Depois disso, a sonda irá em direção ao Sol. Voará ao redor dele o mais próximo possível para disparar como uma catapulta em direção à rocha espacial. A segunda opção para alcançar o asteroide é usar microsondas. Temos que lançar cerca de mil delas em órbita. Elas não devem ser mais pesadas que um fósforo. Cada uma terá uma vela leve do tamanho de um ringue de boxe. Em seguida, focalizaremos um poderoso feixe de laser do solo para essa vela. Isso nos permitirá acelerar a sonda a cerca de 20% da velocidade da luz. Não deve ir muito rápido para não voar além do asteroide. Deve ser capaz de entrar em sua órbita ou pousar nele. Mas se formos muito lentos, Oumuamua deixará nosso sistema solar antes que possamos alcançá-lo. Será uma ótima experiência, porque no futuro poderemos usar esses asteroides como um táxi espacial. Tudo que precisamos fazer é entrar na órbita de tal asteroide interestelar, ou mesmo pousar nele. Então, continuaríamos nos movendo através do espaço a velocidades incríveis, sem usar nenhum combustível. Essa seria uma ótima opção para viajar longas distâncias, ou para entregar suprimentos a outros sistemas estelares. Então por que devemos ter medo de tais objetos? Uma colisão com um asteroide do tamanho do Oumuamua pode destruir um estado inteiro. Se acertassem em algum lugar do oceano, poderia causar ondas mais altas do que nossos arranha-céus. Os cientistas estão ansiosos para encontrar maneiras de nos proteger contra esses objetos. Se detectarmos um objeto potencialmente perigoso, podemos enviar uma nave espacial em direção a ele. Pena tábua! A espaçonave terá que colidir com um asteroide em um ângulo capaz de mover sua trajetória um pouco. Movê-lo muito em uma escala cósmica mudaria dramaticamente o destino final do asteroide, e só precisamos fazê-lo passar pelo nosso planeta. Também podemos criar uma explosão controlada na rocha. Isso se baseia no mesmo princípio. A força da explosão teria que mudar ligeiramente a trajetória do asteroide, ou quebrar uma rocha gigante em pedaços menores. Asteroides com até 25 metros de largura queimariam completamente em nossa atmosfera devido ao atrito com o ar. Rochas entre 25 e 800 metros de tamanho podem não queimar completamente e causar danos locais. Qualquer coisa maior é considerada muito perigosa. Pense nisso! O método tradicional de ficção científica é colocar motores de foguete no asteroide. E então, podemos não apenas mudar a trajetória da rocha espacial, mas também controlá-la. E podemos usá-la contra outros asteroides. Seria algo como uma sinuca espacial. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros. Exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá. A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante nove vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de cinco centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme. E quanto mais baixa ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção. Os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. O outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes e gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de nove unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade à distância do Sol, a Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam a energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com um traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis. Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E, alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas uma vez e meia maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite FIB, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque assim este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que o meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo surgiram os seres humanos, mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço, onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Atenção, muita atenção! Algo muito empolgante está acontecendo em Saturno. É chamado de temporada de raios. E não, o planeta não está se transformando em uma roda gigante gasosa. Deixe-me contar mais sobre esse fenômeno. Todos os anos, o telescópio espacial Hubble, da NASA, dedica parte de seu tempo para observar Saturno, um gigante gasoso, como eu, o segundo maior planeta do Sistema Solar. E esse corpo espacial sempre tem algo novo para nos surpreender. Por exemplo, dê uma olhada em uma das imagens mais recentes do gigante gasoso. Está vendo essas manchas de raios? Elas significam que a temporada de raios de Saturno está começando. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo. Por isso, ele tem quatro estações. Mas como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de sete anos terrestres. Tenha isso em mente, pois é importante. Agora, a próxima coisa sobre a qual precisamos falar para entender o conceito da temporada de raios única em Saturno é o equinócio. Na Terra, é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta. E o dia e a noite têm a mesma duração, mas em Saturno é algo um pouco diferente. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão posicionados de lado em relação ao Sol. E embora os equinócios em Saturno ocorram a cada primavera e outono, assim como em nosso planeta, na verdade, eles ocorrem muito raramente, aproximadamente uma vez a cada 15 anos terrestres. É por isso que os astrônomos estão tão empolgados com esse evento. Agora veja! Há duas manchas de raios nesse anel, chamado de anel B, à esquerda da imagem. Eles se assemelham aos raios de uma bicicleta. Seu sombreamento e formas variam. Eles podem parecer escuros ou claros, dependendo do ângulo e da iluminação. Às vezes, podem parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de um raio radial. Eles também não duram muito tempo, mas cada vez mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos, de 6 de maio de 2025. É nessa data que ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso, quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, cria um ambiente eletricamente carregado. Na Terra, isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se estivermos falando de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas. E isso provavelmente levita temporariamente essas partículas acima das rochas maiores que compõem os anéis. Pela primeira vez, os raios dos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. A Voyager 2 simplesmente passou pelo planeta e depois seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Naquela época, a sonda espacial Cassini da NASA estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Rapidamente, ela provou que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno, ou pela influência das luas do gigante gasoso, ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. Essa missão foi concluída em 2017. Agora, o Hubble mantém seu monitoramento de longo prazo das mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Mas, felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno. Porque, embora outros gigantes gasosos do sistema solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Mas esses raios não são o único fenômeno espacial interessante. Nosso sistema solar é um lugar fascinante. Se você estivesse no Equador Marciano, descalço, seus pés não ficariam frios. A temperatura lá seria como a de um dia ensolarado de primavera. Mas você teria que usar um chapéu. Na altura da sua cabeça, estaria muito frio. Vênus gira para trás em comparação com a maioria dos outros planetas do sistema solar e com o próprio Sol. Uma das explicações que os astrônomos encontraram é uma colisão com algum objeto sólido. Por exemplo, um asteroide que aconteceu no passado. Io, uma das luas de Júpiter, tem centenas de vulcões, o que torna o satélite o objeto mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Essa lua também tem uma estranha superfície amarelada. Ela parece manchada e se assemelha a uma pizza de pepperoni. Europa, uma das quatro maiores luas de Júpiter, é coberta de gelo. Essa camada de gelo pode ter de 16 a 24 quilômetros de espessura. Ela também tem algumas manchas lisas. Portanto, se você gosta de patinar no gelo, vai gostar de lá. Se você juntasse todos os asteroides conhecidos no sistema solar, o peso total deles ainda seria menor que 10% da massa da nossa lua. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente fundido. Isso poderia explicar porque Mercúrio tem um campo magnético. Mesmo que ele seja apenas 1% tão forte quanto o da Terra, o núcleo de Mercúrio ocupa cerca de 42% do volume do planeta. Mercúrio também tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu. Isso fez com que a superfície do planeta ficasse irregular. Essas rugas são chamadas de escarpas lobadas. A maior dessas escarpas pode ter centenas de quilômetros de comprimento e até 1 quilômetro de altura. Urano é o único planeta do sistema solar que gira de lado. O motivo pode ser uma antiga colisão mega poderosa com um objeto do tamanho da Terra. Mas até o momento, isso é apenas uma teoria. Marte poderá ter seu próprio conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. Sua maior lua, chamada Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja quebrada pela força gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. Como não estarei por aqui na época, vou acreditar no que estão dizendo. Os cientistas acreditam que a superfície da Lua tem mais crateras do que a da Terra porque não há tanta atividade natural acontecendo. Ventos, chuvas, terremotos e erosão continuam alterando a superfície do nosso planeta. Mas a Lua quase não tem clima para mudar sua aparência. Saturno é o planeta mais achatado do sistema solar. Ele é esmagado nos pólos e qualquer ponto no Equador está cerca de 6.400 quilômetros mais distante do centro do planeta do que os pólos. O telescópio espacial Hubble pesa quase tanto quanto dois elefantes africanos machos e é tão longo quanto um grande ônibus escolar. Sim, esse é um lançamento que eu adoraria ver. Dois elefantes em um ônibus escolar. Ele já fez quase um milhão e meio de observações desde que foi lançado em 1990. Os astrônomos usaram esses dados para escrever cerca de 15 mil artigos científicos. Tudo na Terra e tudo o que as pessoas podem ver no espaço com a ajuda de telescópios é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e corresponde a menos de 5% do universo. Quase 68% do universo é energia escura. E os 27% restantes são matéria escura. Saturno tem um vórtice misterioso girando sobre o polo sul do planeta. A coisa toda se assemelha a uma enorme tempestade semelhante a um furacão, medindo quase 8 mil quilômetros de diâmetro. Isso equivale a dois terços do diâmetro da Terra. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com furacão, ele não se comporta como um. Saturno também é o único planeta do sistema solar que é menos denso que a água. Em outras palavras, se você encontrasse uma banheira grande o suficiente para acomodar esse gigante gasoso, ele flutuaria como um patinho de borracha. Os terremotos na Lua não ocorrem com a mesma frequência que em nosso planeta, mas quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, Japeto, tem uma coloração bizarra de dois tons. A diferença entre os dois hemisférios da Lua é grande. Um deles é claro, e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. O único cinturão de asteroides do sistema solar que os astrônomos conhecem fica entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa área. Eles são objetos sólidos de formato irregular e tamanhos diferentes, mas todos são bem menores que um planeta. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares. Algumas das rochas revelaram ser de origem marciana, outras vieram da Lua ou do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Existe um mega Sol gigante no centro da nossa Via Láctea? Na verdade, os cientistas pensaram que sim por um tempo, pois esse é o lugar mais brilhante da galáxia. Ele tem milhões de estrelas agrupadas em uma pequena área, que é chamada de Bojo Galáctico. Ali, há milhões de estrelas a mais por ano-luz do que qualquer outra parte da galáxia, e pode ser 10 milhões de vezes mais denso do que a nossa parte da vizinhança. Em alguns casos, as estrelas nessa região estão separadas por apenas 5 dias-luz. É como se houvesse outra delas em nosso sistema solar um pouco mais distante do que Plutão em uma escala espacial. Mas por que esse lugar é tão denso? Quando as galáxias se formam, uma grande quantidade de gás e poeira se junta sob a força da gravidade. Esse material se acumula e acaba formando estrelas. A gravidade e o momento angular se equilibram, e a galáxia começa a se parecer com um disco plano, com um núcleo denso bastante brilhante e protuberante. As estrelas vivem suas vidas confortáveis, e quando chegam ao fim, entram em colapso sob seu próprio peso. E então, forma-se o buraco negro. Os buracos negros adoram comer tudo ao seu redor, e quanto mais comem, maiores ficam. E que lugar é mais perfeito para um bom jantar do que o centro da galáxia, onde todas as coisas do espaço estão reunidas? Assim, ele começa a se alimentar do gás e da poeira ao redor, formando um disco de acreção. À medida que esse material entra em uma espiral em direção ao buraco negro, este se aquece e emite muita energia, o que torna o centro da galáxia ainda mais brilhante. É por isso que é possível encontrar buracos negros supermassivos e bojos galácticos nos centros de todas as galáxias. O que fica no centro da galáxia se parece um pouco com uma elipse. Esse é um bojo clássico. As estrelas de lá não são como o nosso Sol. Elas se movem aleatoriamente em todas as direções e planos possíveis. Além disso, todas vão em velocidades diferentes. Portanto, a gravidade está enlouquecendo ali. E isso faz com que o bojo se pareça mais com uma esfera ou uma elipse. Como foram as primeiras áreas a se formar, elas têm algumas das estrelas mais antigas de nossa galáxia. Mas também há alguns locais de origem delas e muitas mais jovens e maciças com menos de 100 milhões de anos. À medida que nos afastamos do centro, as coisas ficam um pouco mais calmas. As estrelas começam a girar uniformemente e se tornam estáveis. Nesse momento, a Terra está em um dos braços espirais da Via Láctea chamado Braço de Órion, bem distante do bojo galáctico. Em nossa parte da vizinhança, as estrelas geralmente estão a cerca de 4 ou 5 anos-luz de distância. Isso significa que a maior parte de uma galáxia é, na verdade, apenas espaço negro e vazio. Nosso buraco negro é chamado de Sagittarius A. É um monstro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e cerca de 51 milhões de quilômetros de tamanho, quase a mesma distância entre Mercúrio e o Sol. Mas não se preocupe, ele não está atraindo a Via Láctea para dentro e não vai nos devorar. Esses buracos negros são, na verdade, muito pequenos em comparação com toda a galáxia, portanto, só podem comer o que estiver por perto. No momento, muitas estrelas orbitam Sagittarius A. E, embora emita uma enorme quantidade de energia, não podemos ver sua luz da Terra sem muito esforço científico. Mas por que não vemos o centro em si? O bojo galáctico é tão brilhante que, embora esteja a 26 mil anos-luz de distância, deveríamos vê-lo brilhando intensamente em nosso céu, mas não conseguimos. Na verdade, tudo isso se deve à poeira espacial. Há muita dela entre nós e o núcleo, o que absorve a maior parte da luz visível. Só podemos observar o núcleo galáctico usando outros tipos de luz, como o infravermelho próximo, raios gama e assim por diante. A NASA tem imagens do núcleo em diferentes tipos de luz e elas mostram como o centro é assustadoramente brilhante sem a poeira bloqueando nossa visão. Mas nem todas as regiões brilhantes são bloqueadas por gás e poeira. Por exemplo, quando olhamos para aglomerados densos como o Messier 13, as estrelas estão tão próximas umas das outras que parecem apenas uma mancha branca. A maioria dos nossos telescópios não consegue separá-las umas das outras. A galáxia satélite M32, nossa vizinha perto da galáxia de Andrômeda, tem cerca de 84 estrelas por ano-luz. É tão densa que elas não podem ser decifradas nem mesmo pelo telescópio espacial Hubble. Para se ter uma ideia, nosso sistema solar tem 2 anos-luz de comprimento. Veríamos cerca de 168 estrelas do lado de fora de nossa janela se estivéssemos lá. A nossa mais próxima é a Alpha Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância do Sol. Se estivesse apenas alguns dias-luz, brilharia muito mais do que a lua cheia. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos sobreviver em regiões estelares loucamente densas, o céu seria branco o dia todo. Mas é improvável que consigamos chegar lá. À medida que nos aproximamos do centro da Via Láctea, as chances de encontrar vida se tornam muito pequenas. A gravidade das estrelas está enlouquecendo com movimentos caóticos, de modo que quase não há planetas por perto. Nesses planetas milagrosos que resistem, a radiação dos raios cósmicos está disparando. Explosões de supernovas e colisões de estrelas próximas tornaram-se uma ocasião cotidiana, e todo o gás ao redor torna basicamente impossível respirar ou até mesmo enxergar corretamente. Ao mesmo tempo, à medida que nos afastamos, há menos estrelas ao redor. Elementos muito úteis para a vida, como o carbono, o oxigênio e o ferro, são produzidos por elas e, portanto, também diminuem. O excesso de radiação é terrível, mas se ela for muito baixa, significa que não há energia suficiente para suportar reações químicas, como a fotossíntese. É por isso que, se houver vida extraterrestre, ela provavelmente estará em algum lugar no meio de diferentes galáxias. Mas algumas galáxias obtêm seu brilho de um chamado núcleo galáctico ativo. Essas são regiões extremamente energéticas no centro de algumas galáxias e brilham muito mais do que qualquer estrela que se possa imaginar, embora isso aconteça principalmente apenas em determinadas partes do espectro eletromagnético. O brilho não vem das estrelas, mas do disco de acreção em torno de seus buracos negros supermassivos. À medida em que o material cai lentamente em um buraco negro, se reúne em torno dele e cria esse disco plano e giratório de gás, poeira e outros materiais. Como a gravidade e o atrito são insanos, esse disco se aquece e começa a emitir enormes quantidades de energia. Além disso, gira incrivelmente rápido, quase à velocidade da luz. Por isso, as colisões acontecem o tempo todo e são inimaginavelmente poderosas. Elas liberam quantidades ainda maiores de energia. A maioria das galáxias não tem um núcleo ativo. Aquelas que tem, como a M87, na constelação de Virgem, são chamadas de ativas. Há também diferentes tipos de núcleos ativos, como as galáxias Seifert, as radiogaláxias, e, finalmente, os vencedores de nossa competição de brilho espacial, os quasares. Imagine coisas tão brilhantes que podem ofuscar toda a galáxia a que pertencem. Os quasares são um tipo específico de núcleo galáctico ativo, a forma mais extrema e luminosa. Eles pertencem aos buracos negros supermassivos, os maiores do nosso universo. E são como uma combinação de várias coisas. Em primeiro lugar, são os discos de acreção mais brilhantes do nosso mundo, devido ao fato de seus buracos negros gigantescos comerem tudo ao redor. Mas eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, jatos poderosos de partículas que saem dos polos do buraco negro quase à velocidade da luz. Esses jatos aumentam o brilho do quasar, embora só possam ser vistos em comprimentos de onda de rádio. A energia que emitem é tão intensa que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, o quasar mais próximo de nós está a 600 milhões de anos-luz de distância. Portanto, não podemos vê-los com telescópios de quintal. Assim, quando olhamos para uma galáxia por meio de um telescópio, geralmente vemos apenas o núcleo mais brilhante, não as partes externas. Infelizmente, nossos olhos não foram feitos para ver coisas como o núcleo galáctico ativo. Assim, essas estrelas são as coisas mais brilhantes que podemos enxergar. Mas que bela visão é essa? É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035 e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais. Estamos falando de micróbios ou marcadores químicos. Não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O Telescópio Espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O Telescópio Espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de um ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O Telescópio Espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence. Busca por Inteligência Extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho. Uma estrela-nã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A ADSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos três séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de uma em um trilhão. Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o Paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se cinco vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde, e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéreo. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente, ainda não sabemos esses números e o resultado pode ser insignificante. Mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes. Ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais. Ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos. E nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo. Mas um estudo recente mostrou que na verdade é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. A Terra pode estar à beira de uma grande mudança. Os cientistas descobriram que a cada 200 milhões de anos, cometas começam a chover em nosso planeta. Essa chuva muda a aparência da Terra, remodela os continentes e aumenta a atividade geológica em todos os lugares. Estamos no 20º ciclo, o que significa que novas transformações estão chegando em breve. Por que a Terra tem placas tectônicas ativas e continentes diferentemente de qualquer outro planeta? Para descobrir a verdade, os geólogos decidiram verificar os cristais de zircão. É comum encontrarmos esses carinhas em rochas. Eles são muito resistentes e podem sobreviver a processos geológicos malucos que seriam capazes de destruir a maioria dos outros minerais. Mas são legais porque podemos usá-los para saber a idade das rochas e contém um pouco de urânio que se transforma em chumbo com o tempo. Ao medir a quantidade de urânio que se decompôs em um cristal e a quantidade restante, é possível descobrir a idade de um mineral. Assim, podemos usar esse truque para aprender muito sobre a crosta e a história da Terra. Recentemente, geólogos verificaram cristais de zircão de dois dos mais antigos continentes e regiões da Terra, o cráton norte-americano na Groenlândia e o cráton pilbara na Austrália Ocidental. Descobriu-se que as rochas desses continentes podem nos dizer o que aconteceu com o nosso mundo durante a Era Arqueana de 2,8 a 3,8 bilhões de anos atrás. Foi uma era louca para o nosso planeta quando o magma, rico em elementos que nunca vimos antes, perfurou a superfície e irrompeu pela primeira vez. Esse evento mudou a aparência terrestre para sempre. E quando os cientistas estudaram essas rochas, notaram outra coisa. parece que há um ciclo em que a cada 200 milhões de anos, a Terra começa a formar uma nova crosta continental por algum motivo. Ao explorarem o assunto mais a fundo, de repente perceberam que isso poderia ser devido à nossa galáxia. Nosso sistema solar está localizado na galáxia Via Láctea, bem aqui, no braço de Órion. Um braço é um lugar com toneladas de estrelas, gás e poeira. Há muitos deles na Via Láctea, maiores e menores, que se estendem e serpenteiam para fora, fazendo com que as galáxias se pareçam com espirais. Estamos localizados em um braço menor, a cerca de 27 mil anos-luz de distância do coração da Via Láctea. Um buraco negro horrível, chamado Estrela Sagitário A. Mas nosso sistema solar não fica em um só lugar. Ele se move a uma velocidade vertiginosa de 241 quilômetros por segundo. Isso é como cruzar a Terra 22 vezes em uma hora. Assim como os planetas se movem em torno do Sol, o sistema solar gira em torno do centro da nossa galáxia. Esse período orbital é chamado de um ano galáctico. Os objetos que estão mais próximos da Estrela Sagitário A se movem mais rapidamente. Você sabe, a típica vantagem da pista interna. Mas os grandes braços, aqueles que estão mais distantes de nós, são muito mais lentos, se movem a uma velocidade de cerca de 209 quilômetros por segundo. Isso equivale a apenas 19 voltas ao redor do Equador em uma hora. Devido a essa diferença, o sistema solar se move meio que para dentro e para fora dos braços espirais da galáxia. É tipo quando os torcedores fazem uma ola em um estádio. Isso deixa uma marca tanto no sistema solar quanto em nosso planeta. Há uma vasta e distante região em torno do nosso sistema solar chamada Nuvem de Oort. Ela está a cerca de 7,4 trilhões de quilômetros de distância do Sol. É como viajar de ida e volta até nossa estrela 50 mil vezes. Agora, a Nuvem de Oort está repleta de cometas. Talvez você não saiba, mas eles são muito mais perigosos para nós do que os asteroides comuns. Os asteroides têm tamanhos diferentes e geralmente são apenas rochas com alguns metais, sem um gás incandescente ao seu redor. Simplesmente giram em torno do Sol em seu cinturão principal de asteroides, em algum lugar entre Marte e Júpiter. E se o todo poderoso Júpiter com sua gravidade alucinante não os detém, às vezes eles caem sobre nós, causando alguns estragos aqui e ali. Mas um cometa é um pequeno objeto feito principalmente de gelo e rocha. Quando se aproxima do Sol, se aquece e libera poeira e gás. Isso forma uma nuvem brilhante ao seu redor chamada de coma. É o que vemos como uma cauda quando o cometa se move. E suas consequências são muito mais extremas. Ao completarmos um ano galáctico, os objetos gelados da nuvem de Oort são empurrados em direção a todos os nossos planetas. E ao entrarmos nos grandes braços espirais de nossa galáxia, a tempestade começa. Os cometas são muito mais rápidos do que os asteroides. Quando atingem a Terra, causam impactos enormes e deixam crateras gigantescas. A energia desses choques pode derreter grandes partes da crosta e do manto. A rocha derretida sobe para a superfície e fica flutuando. Ao esfriar, se solidifica e forma uma nova crosta. Com o passar do tempo, esses pequenos pedaços podem se fundir e crescer à medida que o magma mais solidificado se liga a eles. Consequentemente, grandes continentes podem se formar. Assim, uma vez em um ano galáctico, no momento em que os cometas começam a atingir a Terra com mais frequência, realmente mudam a estrutura do nosso planeta e ajudam a criar novas massas de Terra. Outra prova disso são os leitos de esferulite, que é o que chamamos de partículas minúsculas e redondas criadas pelo material lançado durante os impactos. Quando as observamos, elas também correspondem ao tempo do ciclo. Os leitos de esférulas em nosso planeta se formaram exatamente no momento em que ele estava cruzando os braços espirais da Via Láctea e a maioria teve origem quando nosso mundo tinha pouco mais de um bilhão de anos. Há muitos ciclos que influenciam nosso planeta. Por exemplo, os de Milankovic. Há aqueles que nos dizem como a órbita e a inclinação terrestre mudam ao longo do tempo, o que afeta o clima do planeta. Mas esse novo ciclo de 200 milhões de anos é um nível totalmente novo. Costumávamos acreditar que os continentes só se formavam por causa de coisas que aconteciam nas profundezas do nosso planeta. E bem, talvez os asteroides influenciassem um pouco. Mas agora, parece que os continentes nasceram e se formaram graças à própria Via Láctea. Os cientistas agora querem estudar esses depósitos antigos para ver se isso é realmente verdade. Se for, talvez signifique que estamos nos aproximando de uma enorme atividade geológica. Os continentes podem começar a se remodelar novamente ou até mesmo se unir para formar um novo supercontinente. Eles parecem peças de quebra-cabeça que se encaixam muito bem, como a América do Sul e a África, e não se trata de uma coincidência. Há muitos anos, formaram um supercontinente chamado Pangeia. Ela costumava ser uma massa de terra repleta de criaturas únicas, como o Tânis Trofeus Pescoço de Girafa, o Listrossauro Sendente e o Drepanossauros Reptilpássaro. Mas o solo abaixo de nós está sempre se movendo, flutuando sobre o magma como vegetais sobre uma sopa superquente. E, por fim, a Pangeia se desfez. No entanto, este não foi o único supercontinente de nossa história. Essa união e depois separação acontece com bastante irregularidade, como ocorre com um casal tóxico. Normalmente, se dá a cada 200 a 600 milhões de anos. Portanto, sim, todos os nossos continentes atuais se reunirão novamente um dia. Nós os chamaremos de Pangeia Próxima, Pangeia Última ou simplesmente Amásia, e poderá se formar durante o próximo ano galáctico. Há muitas teorias sobre como isso pode ocorrer. A África deve se fundir com a Europa e a Austrália se mover para o norte em direção à Ásia. A vida na Pangeia 2.0 seria um desafio. As pessoas provavelmente teriam pele, cabelos e olhos escuros. Todos ficaríamos perto do Equador e ao longo das costas porque o clima seria mais agradável e calmo lá. O centro seria horrível, quente e seco, repleto de desertos. Haveria um idioma comum e tradições compartilhadas. Em geral, um evento como esse realmente nos aproximaria, sem trocadilhos. No entanto, também significaria que, se alguém começar a brigar, todos estaremos perdidos. Além disso, os possíveis problemas de saúde são capazes de influenciar o continente inteiro. E vamos rezar para que não haja nenhum asteroide grande dessa vez ou estaremos definitivamente condenados. É claro que o movimento da crosta terrestre levará a uma série de cataclismos, mas talvez os seres humanos nem sequer vivam na Terra nessa época. Os icônicos anéis de Saturno desaparecerão em menos de dois anos. Em breve, não poderemos ver a grande mancha vermelha de Júpiter. A atmosfera de Plutão pode sumir a qualquer momento. Até mesmo o próprio universo pode estar se evaporando lentamente neste exato momento. Mas deixa eu começar desde o início. Os anéis de Saturno não desaparecerão para sempre, pelo menos em um futuro próximo. Mas aparentemente, vão estar fora da vista. Esse fenômeno é causado pela inclinação do planeta à medida que ele orbita o Sol. Como resultado, os atraentes anéis que adornam o gigante gasoso ficarão invisíveis para os observadores de estrelas em 2025. Esse sumiço chocante ocorre porque os anéis finos de Saturno ficam voltados para a borda. É como segurar uma folha de papel horizontalmente na altura dos olhos paralela ao chão de modo que apenas a borda do papel possa ser vista. Algo semelhante acontece com os anéis do gigante gasoso. À medida que as estações do planeta avançam, em vez de vermos o lado sul deles inclinado em nossa direção, começamos a ver o norte, mas em seguida o planeta se inclina novamente, revelando o lado sul mais uma vez. Essa mudança acontece a cada 15 anos, quando o nosso planeta passa pelo plano dos anéis do gigante gasoso. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi em 2009. Depois disso, eles voltaram a ficar visíveis gradualmente ao longo de vários meses. Agora estarão na borda em março de 2025. Depois, voltaram lentamente a ser vistos e desaparecerão novamente em novembro do mesmo ano. Logo depois disso, reaparecerão, primeiro tornando-se visíveis para os maiores telescópios, depois para que todos possam vê-los. Ao mesmo tempo, em um futuro mais distante, os anéis podem deixar de existir definitivamente. Os astrônomos concluíram que os de Saturno, que consistem principalmente de gelo e poeira rochosa de asteroides esmagados, são mais jovens do que pensávamos. Eles estão perdendo toneladas e toneladas de massa por segundo o tempo todo, e é provável que sejam necessárias algumas centenas de milhões de anos, no máximo, para que sumam completamente. Vamos passar para a grande mancha vermelha em Júpiter. Essa imensa tempestade furiosa pode parar de girar nos próximos 20 anos. Ela é maior do que o nosso planeta e foi detectada pela primeira vez em 1830. Mas as observações feitas nos anos de 1600 mencionaram a presença de uma mancha gigante em Júpiter também. Se for a mesma grande mancha vermelha, então podemos dizer que a tempestade está se alastrando há séculos. O vórtice da tempestade permaneceu tão poderoso graças às correntes de jato de 400 a 600 quilômetros por hora de Júpiter. Mas como qualquer outra tempestade, a grande vermelha não pode continuar a se enfurecer para sempre. Ela está encolhendo há muito tempo. Em uma ou duas décadas, prevê-se que se transforme no grande círculo vermelho e, quem sabe, talvez mais tarde se transforme na grande memória vermelha. No final do século XVIII, a tempestade tinha mais de 56 mil quilômetros de diâmetro, quatro vezes o da Terra. Mas quando a Voyager 2 passou por Júpiter em 1979, a tempestade já havia encolhido quase o dobro de seu tamanho original. E essa diminuição ainda está ocorrendo. Em 2017, a grande mancha vermelha tinha a largura de um pouco mais de 16.335 quilômetros, menos de 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Continuando, a atmosfera de Plutão está passando por uma estranha transformação. Esse planeta, não gelado, situado a mais de 4 bilhões de quilômetros de distância da Terra, na região do cinturão de Kuiper, chamou a atenção dos astrônomos em 18 de fevereiro, quando passou em frente a uma estrela, com uma fonte de luz tão poderosa iluminando Plutão, os pesquisadores conseguiram examinar o planeta anão e sua atmosfera e chegaram à chocante conclusão de que ela está congelando novamente em sua superfície à medida que ele fica cada vez mais frio. Os astrônomos usaram vários telescópios em diferentes pontos nos Estados Unidos e no México para observar Plutão e sua fina atmosfera, que é feita principalmente de nitrogênio. Ela é sustentada pela pressão de vapor do gelo na superfície. Por cerca de 25 anos, o planeta anão tem se afastado do Sol e a temperatura de sua superfície tem diminuído gradualmente. No momento, ele está realmente longe de nossa estrela, mas em algum momento, começará a se aproximar em outras regiões de sua órbita incrivelmente grande. Além da grande mancha vermelha de Júpiter, dos anéis de Saturno e da atmosfera de Plutão, também estamos perdendo estrelas. Mas elas não desaparecem, certo? Por milhares de anos, os cientistas acreditaram que as luzes no céu eram fixas e imutáveis. Mesmo depois de perceberem que essas luzes eram objetos físicos, assim como o Sol, eles ainda tinham certeza de que as estrelas passavam por grandes mudanças de forma extremamente lenta em escalas de tempo de milhões e bilhões de anos. Na realidade, porém, as mais massivas, que podem ser centenas de vezes mais pesadas que o Sol, são capazes de passar por eventos catastróficos repentinos. Por exemplo, quando atingem o fim de suas vidas, morrem em explosões ofuscantes de supernovas, brilhando por meses a fio e visíveis em centenas de milhões de anos-luz. No entanto, há estrelas que parecem simplesmente perder a visibilidade. Isso deveria ser impossível. E nos últimos anos, um grupo de pesquisadores tentou descobrir se há realmente uma chance de esse fenômeno acontecer. Eles começaram a comparar dados coletados ao longo de décadas de observações. O projeto é chamado de fontes que desaparecem e aparecem durante um século de observações, na tradução, com as iniciais VASCO no original. Os cientistas estão interessados em todos os tipos de objetos que desaparecem, mas esperam encontrar uma estrela que tenha sido estável e presente por um longo tempo e que depois tenha desaparecido sem deixar vestígios. Mesmo que você aponte um telescópio superpoderoso para lá, ainda assim não verá nada. Nosso entendimento atual do espaço e de suas leis sugere que as estrelas mudam muito lentamente durante longos períodos de tempo. Supõe-se que desaparecimentos dramáticos deixem rastros perceptíveis. É claro que isso não significa que todas as estrelas devam brilhar de forma constante. O céu está repleto das que mudam de brilho e pulsam. Mas o projeto VASCO trata de algo muito diferente. Eles querem encontrar algo que passe de uma estrela completamente estável para um desaparecimento total. Esse fenômeno ainda não foi documentado. E essa descoberta pode levar a uma nova física. E agora vamos passar para a parte mais perturbadora, aquela sobre o universo em evaporação. De acordo com uma famosa teoria proposta por Stephen Hawking, os buracos negros, os objetos mais densos do universo, evaporam com o tempo. Eles perdem massa na forma de radiação bizarra. Porém, um novo estudo afirma que a radiação Hawking, ou algo muito semelhante a ela, pode não estar limitado aos buracos negros. É provável que esteja em toda parte e isso pode significar que o universo está evaporando lenta mas seguramente bem diante de nossos olhos. Agora, a radiação Hawking é algo que ninguém jamais observou, mas teorias e experimentos sugerem que ela pode realmente existir. Vamos ver como funciona. Há uma concepção errônea de que os buracos negros são aspiradores cósmicos, sugando tudo que se aproxima demais com a ajuda de sua imensa força gravitacional. Na realidade, porém, eles não têm mais gravidade do que qualquer outro corpo de massa semelhante. O que os torna famosos é sua densidade, quantidades incríveis de massa compactadas em um espaço muito pequeno. Em uma certa proximidade de um objeto tão denso, a atração gravitacional torna-se tão poderosa que é impossível escapar. Nem mesmo a velocidade da luz em um vácuo é suficiente. E essa é a coisa mais rápida conhecida no universo. Ao mesmo tempo, qualquer coisa suficientemente maciça ou densa pode produzir uma séria curvatura do espaço-tempo. Em palavras simples, o imenso campo gravitacional desses objetos faz com que o espaço-tempo se enrole em torno deles. Embora os buracos negros sejam um exemplo mais extremo, o espaço-tempo também se curva em torno de outros objetos superdensos, como anãs brancas e estrelas de nêutrons ou aglomerados de galáxias. Isso significa que qualquer objeto superdenso e supermassivo pode ter algum tipo de radiação semelhante à radiação Hawking. E após um período de tempo muito, muito longo, isso poderia levar tudo no universo a evaporar, seguindo o destino dos antigos buracos negros supermassivos. Se isso for verdade, mudará a nossa compreensão não apenas da radiação Hawking, mas também nossa visão do universo e seu e nosso futuro.